Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. Começa agora a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a duplicação da BR-280 em Santa Catarina. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade. Acompanhe. A ordem de serviço relativa às obras de duplicação da rodovia BR-280 em Santa Catarina, do trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-101, Araquari e Guaramirim. E assinam o referido ato pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, seu diretor-geral, o general Jorge Fraschi, e pela empresa sul-catarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Limitada, o seu diretor comercial, Nelson Caldeira Jr. Será assinada também a ordem de serviço relativa às obras de duplicação da rodovia BR-280 em Santa Catarina, no trecho compreendido entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Assino o referido ato pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, seu diretor-geral, o general Jorge Fraschi, e pela empresa CETENCO Engenharia S.A., seu diretor-presidente Domingos Malzoni. Ouviremos as palavras do ministro dos Transportes, César Borges. Excelente, senhora presidente da República Dilma Rousseff. Excelente, senhora ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidente da República, Ideli Salvat. Excelente, senhora ministra interina do Planejamento e Orçamento, Eva Kiavon. Ministra Alina Chagas. Excelente, senhor governador do Estado de Santa Catarina, governador Raimundo Colombo. Secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Valdir Vital Cobachini. Excelente, eu mostrei o senhor general Jorge Fraschi, diretor-geral do DENIT. Excelente, senhor Calcido Maldane, senador da República. Senhores deputados federais, senhores deputados estaduais, mais secretários de Estado. Senhores prefeitos municipais, imprensa aqui presentes, senhores vereadores, presidente de associações, demais autoridades, senhoras e senhores. Senhora presidenta, a senhora dá uma ordem de serviço hoje para a importante rodovia do Estado de Santa Catarina, que já há algum tempo demanda a duplicação da estrada ligando São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul, a BR-280. A senhora determinou ao Ministério do Transporte, Zaldir NIT, que todas as ações fossem tomadas para que nós pudéssemos avançar na concepção desse objetivo de uma estrada importante para a economia de Santa Catarina, que vai dar mais segurança aos usuários, vai desafogar o tráfego, vai permitir o acesso a esse importante porto de São Francisco do Sul. O que nós estamos dando ordem de serviço aqui são de dois lotes, que perfazem 38 quilômetros, no total de 6 centros e 70 milhões de reais de investimento. Mas estamos, senhora presidenta, também trabalhando para o restante do trecho, que é o lote 1, que logo que tenhamos resolvido uma questão que foi levantada judicialmente e que nós vamos resolver muito em breve, vamos também dar ordem de serviço de mais 36,7 quilômetros, mais investimento de 302 milhões. Portanto, esse trecho de Araguá do Sul a São Francisco do Sul, é fase de 972 milhões de investimentos a serem realizados ao longo de três anos, senhora presidenta. Portanto, Santa Catarina está de parabéns, porque recebe esse grande benefício. Mas não é apenas isso, senhora presidenta. A senhora realiza, o governo federal, importantes investimentos hoje em Santa Catarina. Eu citaria a BR-470, a duplicação de navegantes em Daial, 74 quilômetros, que está em fase de andamento da execução do projeto, da mobilização da empresa, uma vez que foi contratação via RDC integral. A duplicação São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul, agora dada. Temos a pavimentação da rodovia BR-285, 22 quilômetros. A ampliação de capacidade e duplicação da BR-163 Santa Catarina, no total de 64 quilômetros, ligando São Miguel do Oeste a Dioniso Cirqueira. A BR-101 Norte, também uma via expressa portuária de Itajaí, que está na sua primeira etapa. Nós temos também a BR-101, que é uma conclusão de 230 quilômetros, já com 95% executado, que faz o acesso de Santa Catarina a Rio Grande do Sul, uma importante estrada em toda a logística brasileira. E algumas obras estão próximas a serem iniciadas, dependendo de licença ambiental, como é a questão da transposição do Morro dos Cavalos, a travessia do Canal de Laranjeiras. E também, V. Exª, está realizando a travessia urbana de Laguna, com a ponte de Laguna, que passa a ser quase que um landmark, uma marca do Estado de Santa Catarina, essa belíssima ponte, onde se investe mais de 700 milhões de reais, por determinação de V. Exª. Portanto, eu que estive já em Santa Catarina por duas vezes, em Chapecó, quando estive com a ministra Delis Salvat, lançando exatamente a duplicação de São Miguel do Oeste. Nós lá ouvimos também os reclamos com relação com a aspiração de Santa Catarina da Ferrovia da Integração. E V. Exª, na última sexta-feira, determinou que nós avançássemos com os estudos para essa ferrovia tão importante para o desenvolvimento de Santa Catarina, essa importante economia, que é um dos estados mais dinâmicos do nosso país. Com cinco portos. E que avança na sua economia. Eu digo até com uma ponta de tristeza, Presidenta, porque Santa Catarina passou a Bahia na sua economia. Hoje, Santa Catarina é a 6ª posição que era ocupada anteriormente pela Bahia. Portanto, eu quero aqui parabenizar o governador Raimundo Colombo, aqui eu tenho uma grande amizade, fomos colegas, senador. A ministra Ideli Salvat, que sempre é uma permanente batalhadora. Quero saudar o ex-governador e senador que aqui se encontra. Nosso Henrique, Luiz Henrique, senador e governador. E agradecer aos companheiros do DENIT, que têm sempre olhado para Santa Catarina com muita atenção, porque o Estado merece, o Brasil merece. A presidenta determinou ao Ministério do Transporte que nós temos que resolver a questão da logística brasileira, dando ao Brasil uma logística que seja a nível internacional, para dar competitividade aos nossos produtos que são exportados. Por isso, Santa Catarina, que tem cinco portos, que tem essa malha rodoviária e que terá, com certeza, sua malha ferroviária, está no caminho do desenvolvimento, assim como todo o Brasil, sob o comando da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado. Ouviremos o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Eu quero cumprimentar a sua excelência, senhora presidente da República, Dilma Rousseff, ministra catarinense Deli, ministro César Borges, general Frasch. Cumprimentar aqui o senador, ex-governador Luiz Henrique, Cassildo, em nome de todos os deputados, ex-governador Espírito de Amin, Besso, Mauro, enfim, nossos deputados estaduais, secretário Waldir Cobalquini. Cumprimentar todos os prefeitos da região que estão aqui, parabéns. Presidenta, nós estamos muito felizes hoje. É um dia muito especial para Santa Catarina. Está toda a imprensa do nosso Estado, com todas as nossas lideranças, para registrar esse momento histórico para nós. A duplicação da 280 é a segurança de um desenvolvimento com qualidade, de promoção do ser humano. Nós somos um Estado que tem o segundo maior número de acidentes rodovés do Brasil. Só Minas Gerais tem um número maior que o nosso. Nós temos o maior volume de carros per capita. Então, tem sido um grande desafio. O ministro César Borges, não precisa repetir, deu aqui uma aula sobre Santa Catarina e sobre as nossas prioridades e as ações que estão sendo desenvolvidas, que nos orgulham muito. A duplicação da 470, da 280 agora, a Ponte da Laguna, a 163, enfim, todo esse conjunto, a nossa ferrovia que é essencial. Então, todas elas estão em curso e hoje iniciamos mais uma que é realmente marcante para o desenvolvimento do nosso Estado. Esta região é uma região com potencial incrível, que se desenvolveu fortemente. É uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, mas que existem outros investimentos já em curso que vão exigir essa infraestrutura. Por isso, não é momento de fazer discurso. Acho que o melhor momento é de agradecer. Agradecer o investimento. Infelizmente, agora, no lote 1, uma empresa que concorreu entrou na Justiça, conseguiu uma liminar, mas os argumentos, pelo que a gente leu ali, são bem superficiais. Eu tenho certeza que isso se altera em dois ou três dias e também o lote 1, prefeito, também vai ser liberado. Isso dá toda uma vantagem estratégica para o Porto de São Francisco, toda a nossa integração entre os portos, ele potencializa o desenvolvimento. Em Santa Catarina, se você olhar os números, nós chegamos a 20 bilhões de dólares em exportação e importação, é praticamente um equilíbrio, e mostra o dinamismo da nossa economia e a integração no desenvolvimento nacional. E essa estrada, ela vai dar uma plena condição de desenvolvimento. A cidade de Jaraguá é uma cidade fantástica, como hoje já é Guaramirim, como, enfim, todas. E essa integração, ela potencializa todo esse desenvolvimento. Então, é um momento marcante para a Santa Catarina, é um momento de agradecer que nós nos colocamos, ministro, presidente, a inteira disposição para ajudar, sempre surge uma dificuldade ou outra, trabalhando juntos, somando forças, para a gente levar com essa eficiência e com a rapidez que a sociedade deseja, deseja uma obra tão importante para o nosso Estado. Presidenta, a senhora esteve em Santa Catarina na quarta-feira, foi um momento de grande alegria para nós, acho que a senhora percebeu o apoio de toda a população, e hoje há todo mundo acompanhando esse momento aqui. É um momento histórico para o nosso Estado, o seu gesto, a prioridade, a ação do governo, realmente coloca a Santa Catarina em uma posição de destaque no governo federal, e de destaque nas ações que vão beneficiar e melhorar a vida das pessoas. Por isso, parabéns, mas muito obrigado. Com a palavra, a presidenta da República. Eu queria cumprimentar a todos os presentes, saudar o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombro, saudar os ministros de Estado, César Borges, dos transportes, Eva Chiavon, interina, ministra interina do Planejamento, Orçamento e Gestão, ela que é Catarina, viu, governador, ela é Catarina, andava lá perdida pela Bahia. A ministra Ideli Salvatio, da Secretaria de Relações Institucionais, e a ministra das Comunicações Sociais, Helena Chagas. Queria cumprimentar os senadores aqui presentes, o senador Cassido Maldaner, o senador Luiz Henrique, que fez um esforço grande para chegar aqui e nos honra com a sua presença, os deputados federais, Celso Maldaner, Décio Lima, Esperidião Amin, os prefeitos de Araquari, João Peredo Voitessin, o prefeito de Bauniário Barra do Sul, Adhemar Borges, o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini, o prefeito de Dionísio Serqueira, Altair Rites, o prefeito de Guaramirim, Lauro Frolis, o prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Jansen, o prefeito de Joinville, Udo Döller, o prefeito de Mafra, Roberto Agenor Schroze, o prefeito de Porto União, Anísio de Souza, e o prefeito de São Francisco do Sul, Luiz Roberto de Oliveira. Queria também cumprimentar o general Jorge Fraschi, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, DENIT, os dirigentes das empresas signatárias das ordens de serviços das obras de duplicação da 280 em Santa Catarina, o Nelson Caldeira Júnior, da empresa Sul Cartarinense Construções Limitadas, e o Domingos Malzoni, da CETENCO Engenharia S.A. Queria também cumprimentar os senhores jornalistas e as senhoras, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu estive em Santa Catarina semana passada e lá em Santa Catarina eu participei junto com o governador Colombo de um momento especial para o porto de São Francisco do Sul, que foi a entrega do berço 201. Com a entrega do berço 201, nós ampliamos a movimentação de cargas no porto. E ao produzir essa movimentação de cargas, nada mais justo do que se avalie e se olhe a questão do acesso ao porto. E hoje o que nós estamos fazendo aqui com a duplicação da BR 280 é justamente ampliar o acesso ao porto, porque vamos duplicar essa BR. E não é só duplicar. O valor do investimento, beirando quase a um bilhão, ele se explica pelo fato de que nós teremos de construir 31 pontes, aliás, 31 viadutos, 4 pontes e 2 túneis. São muitas obras de arte, chamadas obras de arte, nesse trecho da rodovia. O que é importante, porque vai de fato assegurar também para os municípios da região uma rodovia duplicada e, portanto, com condições de beneficiar tanto diretamente alguns municípios com a duplicação, mas indiretamente outros municípios, pelo fato de que vai melhorar bastante toda a, não só o fluxo de mercadorias, mas o fluxo de pessoas na região. Eu queria dizer também que nós vamos, junto com essa rodovia, implantar algo que eu sempre considero extremamente relevante, que é um contorno rodoviário, duplicado, retirando o tráfego de longa distância das travessias urbanas de dois municípios, tanto do município de Jaraguá do Sul quanto no de Guaramirim, o que nos tornará também, nesse momento, tornará a nossa obra, nesse momento, uma obra que contempla os interesses da população. Porque tirar o tráfego pesado não significa, por isso, simplesmente beneficiar a carga, mas significa, fundamentalmente, evitar acidentes, evitar um tráfego pesado em região urbana. Então, por esses motivos, eu acredito que hoje é um momento especial. Mas eu queria dizer que nós fizemos também todo esse esforço pelo fato de que estamos trabalhando numa parceria muito efetiva com o governo do Estado de Santa Catarina, que tem sinalizado aquelas obras mais importantes e também a necessidade de uma certa rapidez. Por isso, eu vou encerrar dizendo para o general Frasch que nós temos todo o interesse, general, em que essa obra tenha um desdobramento bastante rápido e acelerado. É óbvio que teremos imediatamente de tomar providências no caso de uma das empresas terem entrado e conseguido uma liminar do juízo, o que todos os presentes, não sei se sabem, mas é algo que acontece muitas vezes em processos licitatórios. Isso, sem sombra de dúvida, vai garantir que o DENIT e todos os órgãos do governo federal atuem no sentido de derrubar, eliminar, na medida em que consideramos que ela não é, ela não é, obviamente, vamos apresentar essas razões para o juiz, mas se ganharam duas outras, nós consideramos que isso, que não é justificável esse pleito. Agora, a justiça é que decidirá. Nós achamos isso e iremos lutar por isso. Consideramos também muito importante o fato de que essa ordem de serviço ocorra com a presença dos senhores prefeitos, parlamentares, tanto senadores como deputados, e também com a presença do governador. Acho que essa é uma representação importante do Estado de Santa Catarina aqui e podem ter certeza que nós e vocês também, acredito, estaremos sempre de olho nessa rodovia para ver com que as obras se desenrolem o mais rápido possível, mesmo considerando a complexidade de algumas. Um abraço a todos os presentes e tenho certeza que nós vamos ter muita sorte nessa rodovia e nessa obra. Muito obrigada. Está encerrada essa cerimônia. Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a duplicação da BR-280 no norte de Santa Catarina. Foram autorizadas obras de duplicação, pavimentação, construção de viadutos, pontes e passarelas. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a duplicação da BR-280 vai melhorar bastante a circulação de veículos, evitando o trânsito pesado na região. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Música